Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui em nosso canal. E bom pessoal, nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas e principalmente essa dúvida aqui de em análise. Bom, eu já fiz o cadastro aí já faz mais de uma semana dentro do aplicativo e ainda não recebi a aprovação e não recebi o meu auxílio na minha conta. E se você não tiver conta, eu tenho certeza que esse vídeo também é para você e eu vou te explicar como que você deve para você receber o auxílio emergencial, beleza? Bom, assista o vídeo até o final e deixa seu like porque nos incentiva bastante, tá bom? Vamos lá pessoal, essa opção de em análise é porque eles estão analisando o seu cadastro. Pensa comigo pessoal, o governo aí está analisando 28 milhões de cadastros que foram feitos da Caixa. Esses análises aí já estão sendo aprovados, começou na terça-feira dessa semana, dia 14, hoje é dia 15 também. Já estão sendo debitados na conta de algumas pessoas e se você ainda está com essa opção de análise, eu tenho certeza que sua dúvida vai ser respondida agora mesmo. Se essa opção para você está em análise é porque pessoal, o calendário de pagamentos deles do aplicativo e também do site da Caixa ainda não chegou para você, beleza? Mas se você estiver no cadastro único também vai ser da mesma maneira, tá bom? Algumas pessoas já receberam porque nasceu em janeiro, teve seu cadastro aprovado já imediatamente. Outras pessoas que estão recebendo hoje, dia 15 de abril, nasceram em fevereiro, março e abril. Desses três meses estão recebendo hoje, estão tendo aí o seu benefício no aplicativo Tem, tá pessoal? No aplicativo da Caixa Tem, beleza? Vamos lá, se você não tem conta aí no Banco do Brasil e nem na Caixa, não se preocupe porque o banco, eles vão disponibilizar uma conta digital para você poder transferir ou poder sacar aí o seu dinheiro que você receber pelo auxílio emergencial. Então, se você não tem conta, eles vão te disponibilizar uma conta aí digital pelo aplicativo Caixa Tem. Eu recomendo você baixar, beleza? Caso você não tenha aí conta. Vamos lá pessoal, e essa opção de análise ainda está para você, vai ser aí aprovado ou negado, se você tem ou não direito, amanhã, tá bom? Amanhã ou sexta-feira. São esses últimos dias aí que eles têm para aprovarem todo mundo, beleza? Quinta-feira, amanhã, vai ser aprovado do mês de junho, julho, agosto e setembro. Esses meses aí, pessoal, vai ser aprovado amanhã. E quem está em análise também, beleza? Então, eu espero que tenha ajudado você, tirado essa dúvida da sua cabeça, beleza? Eles têm que seguir o calendário deles lá para poderem pagar tudo certinho e com organização, beleza? Até a próxima, pessoal. É nóis! Tchau, 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 tchau.